Bom dia! Então, e hoje o coaster trip está aqui em Londrina, mais precisamente aqui na Expo Londrina, que vamos visitar o Vitim Park, que é o segundo ano que monta aqui na exposição. Então bora lá! Bom, a primeira Expo Londrina, ela aconteceu em 1955, só que não aqui. Ela acontecia lá no Jockey Club, aqui da cidade também. O Parque Exposição, ele só abriu em 1964. E aqui você paga, como qualquer evento, você paga para entrar na exposição. E lá dentro você paga o que consumir, os brinquedos também, os shows, os concertos. Porque além da exposição, a de gado, eles têm sempre uma agenda de atrações super famosas e tal. Mas para mais informações sobre o preço de entrada, de ingressos dos shows, acessa o site da exposição ou entra no Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo. Inclusive, o canal também está lá no Instagram. Dá uma fusticada lá. Então vamos entrar. Entramos aqui na exposição. Bom, enfim, o evento é enorme. Gente, vocês acreditam que eu nunca vim num evento desse? Lá no Rio, quando vinha o parque, tinha a Feira da Providência. Se bobear, eu acho que era até o quarto centenário, né? O antes do Play City. Tem muita coisa ligada à criação de gado, à agropecuária, enfim. Mas como aqui é um canal de parques de diversões e de diversão, de uma forma geral, a gente vai direto no Vitinho. Bom, ela funciona assim. Você entra, vai reto, você desce até as estábulas, né? Onde ficam em exibição os gados. Tem toda uma questão de gastronomia. Trocentos caminhões enormes. E eu tô contra o sol. Engraçado, gente, que esses gados não têm cheiro de gado. Tem cheiro de dinheiro. Mas são lindos. Tem apresentações. E a rua secundária, que fica paralela à rua principal, é onde acontece a diversão. E é lá que a gente vai. Como eu falei aqui, essa rua lateral, onde tem a diversão, né? Tem todas as barraquinhas de comida. São várias, principalmente de carne. Eu tô vendo um dia a dia que fica mais vazio. É bom pra brincar. Mas à noite isso aqui fica lotado. Principalmente quando tem show, né? Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Bom, aqui não é um canal de música, né? Então não vou mostrar o show. Mas é bem legal o espaço, viu? Como vocês puderem ver essa arena, é interessante. E chegando aqui, chegamos no parque. Na parte mais legal do evento. Que é mesmo, gente. Olha essa roda gigante, como faz toda uma diferença. Divisão, né? Dá uma classe ao evento, né? Pô, pô. Qual é o seu canal? É, de quatro de pessoas. Posto Triple. Margarida, que nem vai ver. Ah, é, gente. Eu nem sabia que Londrina é a cidade dos youtubers, né? Falaram isso aqui. Falaram isso aqui. E aí E aí E aí Bom, aqui na exposição o Vitinho não está trabalhando com passaporte, seus ingressos individuais, R$15 cada um, Booster, The King e Roda Gigante, Super Gigante, R$20, ele tem um pacote também de 4 ingressos, R$50, vale isso para a pena gente, o parque está bem legal, vamos lá entrar. Ah, antes de começar a brincar, queria mandar um alô especial para o Theo de Cornelio Procópio, um fã aqui do canal, então é isso, Theo, uma próxima vez a gente se encontra, tá bom? Um beijão! Tchau! 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 Entramos no Vitinho Vamos começar aqui mostrando Talvez o marco dele Que é a Roda Gigante Então vamos nela, essa belezura da Technical Park Tem 32 metros de altura E talvez seja A maior Roda Gigante itinerante Do Brasil Vamos lá A Roda Gigante A Roda Gigante Uhul, uma dica, gente. Ela é super legal, enfim, ela é linda, obviamente, você consegue ter uma visão da feira inteira, mas a boa é ir mais no final da tarde. Você pega um pôr-do-sol, simplesmente maravilhoso, pegar um dia bom, né? Enfim, então vamos agora no Xtreme, que é super extrema o meio, é da Technical Park, são dois no Brasil e outro com Inversion, né? Eu, pessoalmente, prefiro esse daqui, que não tem inversão, mas é super intenso. Vamos lá! 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 É gente, é bem tenso Uma coisa legal também É que eles estão dividindo o parque Entre os mais radicais desse lado E os mais familiares do outro Então agora vamos nele No booster Que é meu favorito São 30 metros E chega a 100 km por hora É punk, vamos lá E chega a 100 km por hora E chega a 100 km por hora E chega a 100 km por hora É homem, é velho É homem, é homem É homem, é homem Tchau, tchau. Tchau, tchau. É forte. Então agora vamos no Taxi, Love Taxi, que é uma música express da STC e era do Tivoli. Essa belezura aqui. Vamos lá. Tchau. 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 É a nossa querida Zyklon. Só que tem todo um diferencial. Todo mundo já sabe, a matemática. E é uma delícia. Eu adoro. Tchau. Então vamo lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que não pode faltar É um Chris Dance Que também é lindo o Chris Dance dele, gente Eles reformaram Mas um detalhe especial é a noite Ele fica simplesmente muito lindo a noite Só que infelizmente Ele não tá levantando Mas ele se levanta Vamos lá Ele não tá levantando Ele não tá levantando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre na ponta, com certeza. Tchau. 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 E as metas a alcançar Sempre tem que descobrir A maneira de viver Este lugar Esta terra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Olha aí É esse aqui E agora Está chegando É isso!! E agora Diz dele Muito legal, né, gente? Eu adoro. Enfim, então já que estamos aqui, de volta aqui na área de Radical, vamos na Shock Tower, a torre daqui. São 40 metros de altura de pura emoção. E também se consegue ter uma vista ímpar do parque. Vamos lá. 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 Vamos lá.